O município de Jardinópolis se prepara para a primeira-feira ExpoJarde. Será na próxima semana e a gente vai saber agora como é que estão os preparativos para esta feira histórica para o município. A primeira ExpoJarde do nosso município de Jardinópolis, que acontecerá no dia 3 e 4 de novembro. Com o intuito de o quê? A gente está alavancando o comércio do nosso município, dando esse apoio, esse incentivo para o nosso comércio local de tudo que a gente tem aqui no nosso município de Jardinópolis. Está levando aí para o centro comunitário, no salão do centro comunitário, então, essa ExpoJarde. Para o nosso povo do nosso município, o lojista, o pessoal da agricultura, o pessoal do comércio, está podendo estar levando o seu produto aí para estar mostrando, então, para o nosso povo, do nosso município e também o pessoal que estará visitando a nossa feira, então, aí dos municípios vizinhos. Então, a feira acontece, então, no dia 3 e 4. No dia 3, então, a gente vai ter a abertura da feira, a abertura oficial, então, às 19h30, com protocolo. E, em seguida, então, vai acontecer também um show com o Eduardo Dutra e artistas locais, artistas aí do nosso município que vão estar se apresentando e fazendo um grande show já na sexta-feira. A nossa expectativa aí está ótima, está até superando, assim, a procura por espaços para o pessoal está vindo aqui expor, então, o seu comércio, a sua indústria, o pessoal da agricultura. Então, estamos aí com os nossos espaços já quase lotados, ainda restam pequenas vagas aí, mas a gente já tem mais pessoas procurando, então, para estar vindo aí. A gente deixa o convite aí para todos, né, o pessoal do nosso município, primeiramente, aos municípios vizinhos, né, para estar vindo participar desse nosso evento, nessa nossa primeira Expo Jard, que com certeza vai ser um sucesso, pelo que a gente já está vendo aí, né, vai ser um sucesso. E temos aí para encerramento da nossa feira, então, no sábado à noite, dia 4, a gente vai ter um grande show aí com o Badim, o Colono, que vai estar fazendo um show de encerramento espetacular e sem custo, né, quem quiser estar vindo para cá, para Jardinópolis, está assistindo o Badim também, passando pela feira, a gente é bom lembrar isso, então, passando aí pela feira, durante os dois dias vai estar já recebendo ingresso para participar do show do Badim gratuitamente. Então, a gente vai estar distribuindo aí gratuitamente, então, para quem visitar a feira, né, e sem contar que os expositores também vão estar oferecendo aí alguns cupons, né, de diversas lojas para o pessoal estar concorrendo a brindes, então, aí durante o show para aquelas pessoas que participarem da feira. Legenda Adriana Zanotto